É um outro Portugal que assim se planta no nosso país e é uma autêntica também visita histórica, até porque muitos destes jardins estão relacionados com grandes casas, solares, com conventos, mas o melhor mesmo é dizer-lhe aqui em Ponte Lima aquilo que pode conhecer. A nossa emissão está a acontecer na Avenida dos Plátanos e precisamente ao lazo tem mesmo que descobrir o Museu de Terceiros, mas o meu convidado é que lhe vai fazer a visita guiada, ou pelo menos através das palavras. José Dantas é conservador precisamente do Museu de Terceiros. Bom dia e obrigado por estar connosco, José, e pergunto-lhe desde já onde é que nós estamos, que espaço é este? Nós estamos aqui no exterior do Museu de Terceiros, no Jardim dos Simples, que é um jardim de plantas aromáticas e medicinais e que está ligado então, como eu disse, ao Museu de Terceiros, que é composto por dois monumentos arquitetónicos, o antigo convento de Santo António dos Capuz, o convento de Santo António dos Frases, como também era conhecido, que é o edifício mais antigo e depois também o edifício da Ordem Terceira de São Francisco. Estão os dois juntos, um ao lado do outro, e isso tem uma razão de ser, é que ambos os edifícios estão associados à ordem fundada por São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, para se perceber melhor então a existência destes dois edifícios, um ao lado do outro, ele criou no fundo três ordens religiosas. A Ordem dos Frados Menores, depois criou também uma ordem para as freiras, para as Clarissas. Para essas duas ordens ele redigiu regras, pronto, e quer os frados, quer as freiras, viviam em clausura depois de fazerem os votos de pobreza, obediência e castidade. Mas para além dessas duas ordens, ele criou e escreveu também uma regra para os irmãos terceiros. Quem eram estes irmãos terceiros? Eram, alguns podiam ser sacerdotes, mas a maior parte eram pessoas leigas, homens, mulheres, portanto, que funcionavam como uma espécie de uma confraria, de uma irmandade, e então era muito comum, ao lado dos conventos, sobretudo aqui em Portugal, nas nossas cidades e vilas, ao lado dos conventos, que eram sempre o edifício mais antigo, começarem a aparecer, a nascer estas ordens terceiras, que muitas vezes usavam o espaço do convento, outras vezes até acabavam por construir capelas dentro dos conventos, e ainda noutros casos, que foi o que aconteceu aqui em Ponte de Lima, mas também em muitas cidades e vilas do nosso país, o que aconteceu é que essas ordens terceiras começavam a ganhar um estatuto diferente, a ter outras condições económicas, e acabavam por construir um edifício de raiz para eles. Foi o que aconteceu aqui, portanto, ao lado do convento, apareceu mais tarde, no século XVIII, o edifício da Ordem Terceira, e foi esse edifício que o museu depois acabou por ir buscar o nome, é por isso que chama o Museu dos Terceiros. Absolutamente visitável, por parte de qualquer pessoa. Sim, portanto, o museu é visitável, de terça-feira a domingo. Portanto, visita-se o conjunto dos dois edifícios, e sobretudo os vários espaços dos séculos XVII, XVIII, que nos foram ligados, quer pelos frados franciscanos, quer pelos irmãos terceiros daqui de Ponte de Lima. Estamos a falar essencialmente de igrejas, sacristias, eu estou a falar no plural porque são dois edifícios, antes sacristias, mas também a sala das reuniões da Ordem Terceira, o claustro da Ordem Terceira. Infelizmente, a parte conventual, que é a mais antiga, foi demolida, sobretudo a zona de clausura, portanto, a zona habitada pelos frados, depois da extinção das ordens religiosas, no ano de 1834, já no século XIX, portanto, o convento começou a entrar em progressiva ruína, e depois acabou por ser demolido. Portanto, de modo que nós não temos o convento de Santo António intacto, mas temos o edifício da Ordem Terceira, esse sim, em cólume, portanto, que resistiu em cólume. Bom, mas continua a ser uma referência na arte sacra, por exemplo? Sim, nós essencialmente, porque isto são dois edifícios religiosos, e o que nós aqui temos para apresentar, já chegámos a expor arqueologia, outro tipo de coleções, mas hoje em dia, depois do projeto de renovação, que ocorreu entre 2004 e 2008, nós optámos por expor apenas arte religiosa, que era aquilo que mais cabimento tem nestes edifícios. O Jardim dos Simples, que é onde nós nos encontramos, acaba por ser um complemento a esta visita do Museu dos Terceiros, e este espaço onde nós nos encontramos, teria sido em tempo também um espaço de contemplação, por exemplo? Sim, era um jardim. Nós sabemos, e eu creio que agora recentemente, quando foi feita a recuperação paisagística deste espaço, e foi concebida pelo arquiteto Francisco Calera Cabral, ele guiou-se por desenhos que existiam do século XIX, de meados, ou já da segunda metade do século XIX, que mostram este espaço ajardinado, portanto, cercado por um muro, com aquela fonte que ali vemos, com aquela taça, ao centro, portanto, e sabemos da existência desse jardim. Ele, mais tarde, o jardim praticamente acabou por desaparecer, porque nós vemos, em referências do arquivo da Ordem, os irmãos terceiros dizem que isto já não era bem um jardim, era mais um bosque, tal o desleixo que se tinha instalado aqui neste espaço. Pouco depois, também nos inícios do século XX, e com a criação da Avenida dos Plátanos, o jardim acabou por ser expropriado pela Câmara Municipal, portanto, deixou de pertencer à Ordem Terceira, passou a ser propriedade da Câmara Municipal, e o jardim praticamente desapareceu. Eu ainda me recordo, há 20, 30 anos atrás, isto era apenas um terreiro. Mas como havia o conhecimento desses desenhos antigos, portanto, houve a ideia de repor aqui um novo jardim, e optou-se pela escolha de um jardim dos simples. O jardim dos simples quer dizer um jardim de plantas medicinais, é uma ideia que vem do, pronto, já desde o Renascimento, pelo menos, por exemplo, em Florença é muito conhecido o jardim dos simples. Simples queria dizer precisamente essas tais plantas. Aliás, basta lembrar-nos, por exemplo, daquele livro muito famoso do García de Horta, do nosso García de Horta, também do Renascimento, ele tem um livro que se chama Colóquio dos Simples e das Drogas e das Coisas Medicinais da Índia. Portanto, os simples é isso. O que quer dizer os simples? Tem a ver precisamente com as, como eles o chamavam, as plantas medicinais, as plantas que eram usadas para fins terapêuticos. Muito bem. Bem, José, obrigada por esta autêntica visita que nos está aqui a fazer. E esta emissão é, por si só, também ela muito contemplativa. E nós queremos precisamente conhecer todas as histórias. Mas queremos também fazer o convite, José, quem nos estiver a ver, a vir conhecer todo o Museu dos Terceiros e toda esta área verde aqui em seu redor. É possível visitar? Quantos visitantes é que vocês têm em média? E a circunstância da atualidade também? Sim, como disse, o museu está e o jardim também está aberto desde terça a domingo. Nós, em termos de visitantes, costumamos ter uma média de visitantes por ano à volta dos 10 mil. Temos vindo a crescer lentamente, a consolidar este número. É claro que isto não se pode aplicar neste ano, como todos sabemos, não é? Mas a boa notícia é que, por exemplo, agora durante o mês de agosto, já retomamos, pronto, o índice normal de visitas. Muito bem. Sempre visitas guiadas, José? O visitante pode entrar e desfrutar? Sim, exato. Nós fazemos visitas guiadas para grupos que o pretendam e que queiram agendar, claro, para as escolas. Trabalhamos muito com as escolas, com atividades didáticas, mas neste momento, até porque as visitas guiadas para grupos numerosos não estão muito aconselhadas e nesta altura do ano também os grupos não se organizam, não é? Neste momento, durante o mês de julho, agosto, estamos a viver, entre aspas, mais as visitas esporádicas das famílias, portanto, das pessoas que visitam Ponto de Lima. Muito bem. José, nós podemos dizer que estes jardins dos 5 acabam por ser por si só uma forma de vida de outrora, porque eles têm, por exemplo, lá está, as plantas aromáticas, medicinais, eles representam aquilo que seriam joias de outrora, no tempo dos conventos. Sim, sim, portanto, isto é uma ideia, era uma ideia muito usada, portanto, a existência destes jardins de plantas aromáticas e medicinais. Nós sabemos que até que muitos frados escreviam tratados sobre este tipo de plantas, as suas propriedades, os fins para que podiam ser usados e, claro, isto era, como toda a cerca do convento, onde também havia os pomares, as hortas, pequenas capelas, tudo isso eram zonas importantes de contemplação para onde os frados se dirigiam a vários momentos do dia, quando queriam estar mais próximos da divindade ou dos seus pensamentos, não é? Muito bem, José Lantas, foi um prazer estar à conversa consigo, obrigada por nos mostrar este jardim dos simples e o Museu dos Terceiros, fica, porque é mesmo muito bonito, para quem puder vir até cá e conhecer estes edifícios, foi um prazer. Muito prazer, muito, 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 muito obrigada.